O mercado de arrendamento de longa duração na zona do Algarve está cada vez mais disputado. Nós temos muita procura de T2, mas depois há aquele mercado emergente, que estão à procura de uma coisa realmente com muita qualidade, de luz com muito bons acabamentos, como China, e então aí os valores já são muito mais altos entre os 850 e os 1200 euros. Os franceses gostam bastante dessa situação, mas não são só os franceses. Imensos quadros superiores portugueses são colocados 2 ou 3 anos, e então o mercado de arrendamento é muito mais atrativo do que a compra. Os suecos também gostam muito de primar ou perceber como é que é, mas neste momento nós temos procura de arrendamento a longo termo de quase todas as nacionalidades. Existe uma oferta muito reduzida para a procura que temos. Clientes de todas as nacionalidades que procuram uma casa para arrendar por longos períodos, os investidores veem surgir aqui uma oportunidade de negócio.